E aí, como é que tu tá? Tranquilão? Então, seja bem-vindo aí a mais um vídeo Já vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação E esse aqui é mais um vídeo que eu não deveria gravar, tá ligado? É esse vídeo que eu só pego a câmera e vou filmando meu dia pra vocês Bom, meu dia já vai pra lá da metade, já são mais de meio-dia Tô indo trabalhar agora Eu sobrevivo assim por morte trazer as maldições dos próprios que se merecem pensar o próprio mal para ele Eu não espesso fazer maldade com ninguém Eu vou lá pro chaveiro e bora ver o que vai acontecer aí durante o dia Vai acompanhando O Pai Ciro tá boladão com o pombo que posou nele Fala tudo, pombo Cadê o pombo? Tá caçando pombo Tá caçando pombo Aí, perguntou o senhor Edito pelo telefone, tô mostrando pra ele como é que funciona Aí, mandou um salve aí pra galera É isso aí, cortei ele, ó Eu sou, ó Maluco Aí, no automático Acabou de se inscrever no canal Então, tô mandando um salve pra tu Que eu acabei de te gravar e agora tu tá se vendo Então, tamo junto Fala aí, cheguei aqui em casa que tá mó zona, tá ligado? Mas aí, acabei de receber o último vídeo da disputa de pênalti aqui pra vocês lá, com o Breno lá Né, que vocês ficaram me cobrando aí que eu tinha que pagar os castigos Então, castigo pago Recebi aqui, vou começar a editar Então, passei aqui só pra agradecer você Que assistiu esse vídeo aqui até agora Pra eu pedir pra você não deixar de... Não deixar Não esquecer de deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho da notificação Se você ainda não é inscrito, não tá ativado Tá ligado? Então, obrigado por tudo aí Fé! E ativar o sininho da notificação